Olá, amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespa Vespeiro Dinelli Estamos aí para mostrar um vídeo de um amigo nosso, Vespeiro Que ele aprendeu a montar o pneu na roda da Vespa Assistindo os vídeos do Dinelli Vespeiro aí no Youtube Se você também quer aprender, é só você se inscrever Meu pneu é esse daqui, Dinelli, ó, eu já tenho esse pneu aqui, já tem... Rapaz, se eu te falar, já tem uns 10 anos Eu nem sei se ele vai aguentar, sabe? Mas dá uma olhada aí, que pneuzinho novo, ó, dá uma olhada O pneuzinho tá novinho, novinho, novinho Mas já tem uns 10 anos A Vespa ficou, acho que 5 anos parado E eu rodei com ela, com esse pneu aqui uns 5 anos Deixa eu ver aqui, ó, a marca dele, ó Rinaldi Ó meu estúdio aqui, ó Na cozinha aqui É na lavanderia Deixa eu ver aqui, ó Aqui, ó, também, ó A medida dele Deixa eu ver aqui, ó É a medida dele, é essa daqui, ó 3,50 por 10 ABS 32 Black Snack É, pneu Rinaldi Bom também, viu? Posso reclamar não, ó Olha, dá uma olhada Pneu novo Mas novo, 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 novo Valeu, Dinério Bom dia aí Muito obrigado pela sua ajuda É isso aí, galera Se você gostou do vídeo É um vídeo simples, né? Que eu venho fazendo esse tipo de ajuda É, pras pessoas aí no YouTube E... É isso aí A pessoa vai aprendendo E fica feliz, né? E começa a resolver os próprios problemas Vida longa As vespas Fui Tchau Tchau Tchau